No vídeo de hoje eu vou procurar a minha figurinha no álbum do Reinaldinho. Rapaziada, cheguei aqui na livraria pra procurar o álbum do Reinaldinho, mano, e olha só. Eu consegui encontrar, olha só, vários álbuns aqui. Obviamente eu só preciso de um, mas eu preciso de muito pacotinho de figurinha. Olha só, rapaziada, vou comprar aqui vários pacotinhos e aqui um álbum que também vem com pacotinhos. Beleza, rapaziada, olha só, o álbum do Reinaldinho já está aqui. E aqui nós temos vários e vários pacotinhos pra abrir. Lembrando que a minha meta é tentar achar a minha figurinha. Porque pra quem não sabe, tem várias figurinhas aqui que são minhas, entendeu? São, na verdade, comigo, né? Olha isso, mano, olha o álbum, tá cheio de lugar pra colar. Crescimento e evolução, olha só, prazer Reinaldinho, deve ser várias fotos dele. Fatos curiosos, olha só, Brenin, olha eu aqui. Agora eu tenho que achar minhas figurinhas. Caraca, rapaziada, olha só, essa página é da lenda do Zap, mano, primeira temporada da lenda do Zap. É, eu acho que esse álbum aqui realmente, olha, rei do bafo. Inclusive, a gente vai bater bafo também, tá? Vamos bater bafo também. Mas nesse vídeo primeiro eu preciso achar a minha figurinha, a figurinha que tem eu. Vamos aqui pegar então algumas e vamos começar a abrir, né? Ó, já abriu o primeiro pacotinho. E aqui, pelo visto, ó, tem o Enaldo, Enaldo, pé do Enaldo, Enaldo e Enaldo. É, era de se esperar sendo que o álbum é do Enaldinho, né? Mas vamos continuar procurando. Próximo pacotinho, deixa eu ver as coisas que tem. Tem, inclusive, o Gui aqui. E olha que legal, mano, tem uma das figurinhas do Zap, mano. Que da hora, que da hora. Tô doido pra completar esse álbum, vocês não têm noção. Ainda vou fazer um vídeo completando o álbum, tá? Vou comprar muita figurinha pra completar. Olha só, aqui é quando ele quase foi engolido por um tubarão, olha isso. Eita, olha isso, olha isso. O Zap é atrás de mim e do Enaldo. É eu e o Enaldo aqui e o Zap é atrás, mano. Rapaziada, vocês não vão acreditar, mano. Olha o que eu encontrei, mano. Pra mim, isso aqui é uma figurinha lendária, tá? Lendária. E é de prata, ó. Olha só, se a gente pegar uma figurinha normal, a borda é branca. Essa aqui tem a borda prateada, mano. Ou seja, é uma figurinha lendária pra mim, mano. É uma figurinha lendária. Vou até deixar ela separada, porque olha só. Eu encontrei também essa aqui, onde a gente tá conversando. Eu, Biel, Enaldinho e Luizinho Bafo Bafo. Mano, essa foto aqui, cadê? Faltou só o Marcelinho, mas tudo bem. Tem essa aqui também, onde a gente tá desenhando na poste do Enaldo. Eu, Luiz, Thiago e Biel também. Vocês lembram dessa poste do Enaldo, mano? Quem lembra dessa poste do Enaldo, comenta aí. Comenta aí, ó. Olha isso, mano. Enaldinho criança. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Enaldinho era goleiro quando ele era mais novo, tá? É, tem até troféu. Mas enfim, vamos continuar abrindo pra ver se tem alguma outra lendária do Brecht. Rapaziada, olha só. Abriu um pacotinho e veio uma do Enaldinho, que eu acho que é lendária. Ou é lendária ou é de prata, não sei como chama. Mas veio uma aqui. E inclusive, olha só. Tem outras aqui também que são assim. Essa aqui não é, mas eu achei legal, porque é a poste do Enaldinho plotada de figurinhas da Copa, mano. Quem aí lembra desse vídeo, hein? Aqui eu tenho uma de prata do Enaldinho segurando a máscara do Zap. Eu acho que esse aqui, na verdade, é o Enaldinho Zap. Aqui eu tenho um Zap, né? Uma carta do baralho mesmo. Bem legal também. É prateada a figurinha. Temos aqui o Biel também, de prata também. E temos a carta Zap. Zap, exatamente. Prateada em volta também. Mano, sério. Minhas figurinhas já estão acabando. Já estão acabando. Pelo menos eu já achei uma minha, entendeu? Mas eu quero ver qual outra figurinha que eu vou achar, mano. Olha só. Slime, Aninha. Slime. Na banheira. Sério, esse vídeo foi muito legal. Esses vídeos de banheira eu tenho muita saudade, mano. Eu vou até ver com o Enaldinho se a gente fazer algum outro vídeo de banheira. Porque era muito legal fazer vídeo de banheira. Olha isso. Ah, estávamos gravando aqui. Olha que legal. É. A gente, todo mundo aqui, ó. Todos nós sentados. Eu, Luiz, Piel, Enaldo. E a Larissa estava gravando pra gente. Oh! Técnica secreta para bater bapho, mano. Inclusive, vou utilizar essa técnica na hora de fazer meu campeonato de bapho pra gente completar esse álbum, tá? É, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça esse vídeo ou não. Opa, opa. Olha isso, olha isso. Meio Enaldinho prateado também, ó. Inclusive, é repetido e eu posso trocar com quem não tiver, entendeu? Tem outro aqui do Enaldinho também prateado. E é isso. Por enquanto é isso. Mano, meu Deus. Não estou acreditando, Aninha. Aninha. Meu Deus. Está acabando, velho. Só mais esses dois? Ah, não, mano. Por favor, fala que tem um Brenner de ouro. Imagina. Um Brenner de ouro aqui. Certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem, cara. Não tem. Olha isso. Tem aqui Enaldinho com um fantasma. Enaldinho com Marcelinho. Olha o Marcelinho aqui. Enaldinho num trilho do lugar abandonado aqui do Zap. E agora? Chegou a última. Último pacotinho. Será que vai ter uma figurinha sua? Ah, mano. Tomara. Tomara. Sério. Comentei, rapaziada. Vocês acham que vai ter uma figurinha minha aqui ou não? Vamos lá. Preparada, Aninha? Estou. Abrei. Abrei. Agora já foi. Agora já foi. Opa. Opa. Olha o que eu encontrei. Uma figurinha prateada do boneco do Enaldinho. Já, já, já. É uma figurinha valiosa. Já começou bem. Já comecei bem. Aqui tem o Enaldinho dançando e cantando. Oh, ele tá usando o fone do Enaldinho, tá? É, legal. Aqui tem o Enaldinho comendo um hambúrguer gigante. É um cheeseburger gigante. Ele tá... Outra metade do Enaldinho. E prateada também. Isso aqui é valioso. Isso aqui é valioso. Ah, meu Deus. Você não vai acreditar, Aninha. O quê? Você não vai acreditar no que que tá aqui. O quê? O pato. Na verdade, ele chamava porco. Porco? O porco que tinha na elo. Eu tenho saudade dele, cara. A gente já fez tanta brincadeira com ele. Ele já saiu correndo. Ele já veio na nossa direção. Ele já saiu correndo atrás da gente. Ele nadava pela piscina. Você acredita? Que bonitinho. Sério. Era um pato, mas o nome dele era porco, tá? Não julgue. Rapaziada, olha só. A minha parte tá faltando só essa figurinha aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem eu, né? Mas eu tô meio apagadinho aqui. E quando a gente coloca a minha figurinha de prata, olha só o que acontece. Sim. Ela completa a imagem que tá embaixo. Olha que da hora, mano. A continuação do meu corpo tá aqui. Olha que da hora. E é de prata, tá? Essa aqui é uma imagem que tem eu, o Luiz, o Renaldinho, o Biel e a Larissa. E ela fica aqui, ó. Nessa página também. Essa aqui é eu, o Biel, o Renaldinho e o Luiz de novo. E ela vem aqui em cima, ó. Entendeu? Aí temos também o Biel aqui. E essa outra imagem com a gente também, da mesma forma. Inclusive, eu não faço ideia do que eu tava falando aqui, que o Biel não tava entendendo. O Renaldinho não tava entendendo. E o Luiz não tava entendendo. Mas eu tava falando alguma ideia mirabolante. Mas enfim, essa aqui fica bem aqui, ó. Falta essa, mano. Falta essa figurinha. Sério, o que eu mais queria agora era achar alguém que tenha essa figurinha e possa trocar com alguma outra comigo, tá ligado? Porque aí, pelo menos, eu teria completado a minha página do álbum de figurinhas do Renaldinho. Mas, mano. Pelo menos, eu achei essa minha figurinha de prata do álbum do Renaldinho. Inclusive, podem falar o que for. Mas pra mim, essa figurinha lendária, tá? Eu encontrei a minha figurinha lendária do álbum do Renaldinho. Mano, tô feliz. Tô feliz. E é o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar ele por aqui. Mas se você quiser que eu traga um vídeo completando esse álbum do Bafo, mano. Inclusive, competindo, às vezes, com a Natália, com a Lívia. Até mesmo com a Aninha. Você vai competir comigo, Aninha, no Bafo? Vou. Nunca bati Bafo com você, tá? É. Mas acho que você não vai saber, não. Eu sim. Aham. Enfim, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E tchau.